Música Oi meninas, tudo bem? Eu fui convidada pela Amandie para conhecer a nova linha matizadora Specialist Blonde Música Então eu vim aqui no meu salão com o meu cabeleireiro Para mostrar passo a passo para vocês como é bacana e como é fácil fazer em casa Olha, meu cabelo está precisando, hein? Vamos lá Desamarela esse cabelo aí, Rick Música Tá cara de pau, me filmar lavando o cabelo Música Tá tão amarelo o meu cabelo Já tô com luzes antigas, sabe? Tô precisando, né, Rick? Uhum Uhum Como faz? Lava normalmente, como shampoo normal É como tipo um normal, massageando sem esfregar com muita força, né? Tá, repete, quantas vezes lava? Duas vezes Duas vezes? As duas vezes espera um tempo ou não? Não, normal Música Ô Rick, normalmente com shampoos em casa eu não esfrego a ponta Mas com esse é bom, né, dar uma esfregadinha nas pontas dos cabelos É, eu falo assim, não esfregar, assim eu não vou aplicar meu produto pra esfriar, sabe? Dá cima É, exatamente Lavar o cabelo é uma das melhores coisas do mundo O cheiro é gostoso, né? Uhum Agora vamos citar o passo, né? É o condicionador Música Agora o Rick tá dividindo meu cabelo Porque ele vai passar a máscara Gente, ela tem bastante pigmento que vai neutralizar esse amarelado do cabelo E eu acho que ela é, ó Música O Rick tá usando luva e espátula Pra nem correr o risco de manchar as mãos, entendeu? Mas o procedimento em si é super fácil, gente Olha, só ficar alisando, né, Rick? Exatamente Massageando o cabelo com carinho Espera o que, Rick? De um a cinco minutos, né? Mas cada cabelo é de um jeito, não é? É, eu acho que faz o intermediário, né? Eu acho que depois a gente faz dois, três pra ver como é que é Na próxima já bota um pouquinho mais ou menos E a mágica vai começar Ai, eu quero que tire todo esse amarelado do meu cabelo, Rick Eu mereço uma massagenzinha, hein? Você adora, né? Não, amor, eu adoro um monte de coisa Isso eu amo Música Música Bom, gente, agora é a hora da verdade, hein? Vou fazer uma escovinha E aí eu mostro tudo pra vocês Como que ficou Qual foi o resultado O que eu achei Música Gente, eu tô muito impressionada Ó, como que Não, é sério, vai É visível Não é? É visível Gente, eu deixei dois minutos É de um a cinco, né? E eu deixei dois minutos Porque eu não sabia como que ia reagir Nem nada Porque a primeira vez a gente sempre vai com calma, né? Ah, peraí, 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 peraí Preciso falar isso E não deixou o cabelo ruim Olha aqui que delícia Música Música Brilho E ele, além de ficar super brilhante Ele tirou realmente o pigmento amarelo Queria até ver se tá dando pra ver isso no vídeo Realmente eu recomendo pra todo mundo Vou continuar usando em casa Engraçado que eu até senti menos necessidade De fazer luzes de novo Porque eu já tava com o cabelo bem velhinho de luzes E ele tá assim super clarinho agora Espero que vocês tenham gostado E depois vocês me contem, hein? Tchau, tchau Música Música Música